Eu vou atirar, essa é minha vibe, o menino é alto porque, meu filho tá de naipe, o menino é alto... 2 estrelas, mano, eu sou 2 estrelinhas aqui, eu não sei o que aconteceu, eu acho que alguém passou no rank, passou de mim no rank, e eu acabei caindo de patente pra 2 estrelas, e eu vou tentar pegar 3 estrelas de novo, mas eu acho difícil, velho, porque eu tô jogando pouco PB, então, é uma merda mesmo, clã, beleza? Então, vamos que vamos, agora eu sou 2 estrelas no jogo, caí de patente, isso é uma novidade pra vocês, também vamos abrir uma caixa, eu ganhei aqui umas caixas Bloodfly, cara, caixa Bloodfly, então, ganhamos 3 unidades, então, vamos abrir as caixas aqui, vamos ver o que a gente ganha... Como que vamos, e ganhamos o que? Butterfly 1 dia, mano, meu Deus, velho, vamos lá, outra caixinha Butterfly, Butterfly 7 dias, mano, que azar, velho, que azar, mais uma, mais uma, mais uma, eu posso ganhar Butterfly 90 dias, velho, eu quero 90 dias, mano, 90 dias, o NBA ajuda a nós no game, 1 dia, meu Deus, velho, ai, que merda, cara, também temos uma caixinha chicken aqui, que eu nem sabia que eu tinha essa caixinha chicken, vamos abrir também a caixinha chicken, Ganhamos Cree, ó, ganhamos Cree 30 dias, mano, beleza, cara, mas eu queria mais a Butterfly por 90 dias, velho, mas que merda, ganhamos Butterfly por 9 dias, que merda, mano, vou usar logo a Butterfly aqui na nossa continha, beleza, tamo de Butterfly, clã, galera, tô bem triste mesmo, cara, porque o caí de patente é uma coisa que me deixou muito triste e desmotivado, brinques, cara, vamos que vamos, vamos jogar aqui uma partida, uma snipezinha pra gente aquecer no jogo, tô mais de uma semana sem jogar o jogo, galera, tô totalmente frio do jogo, totalmente destreinado, sem skill, lixo, doença, mas vamos que vamos, clã, vamos que vamos, galera, lembrando que esse mês agora aqui, esse mês de abril, é abril, é abril, é abril, abril, é abril, é abril, é maio, né, esse mês de maio, galera, vou postar vídeo todo dia no canal, esse mês todo eu vou tentar postar vídeo pelo menos um, dois, ou dois vídeos por dia no canal, então se você curte o canal, só fica ligado aí que vai ter vídeo todo dia, eu tô jogando bastante, é, eu tô jogando bastante paladins e também tô jogando Zula, mano, então vai ser um dos jogos que eu vou trazer pro canal, paladins, Zula, ai, meu Deus, Mas sim, velho. Calma aí, brother. Sou super de estrela agora. Não sei o que cai de patente. Mas, galera, vocês sabem se realmente 3 estrela cai de patente, velho. Porque eu acho que isso é uma coisa nova. Porque se eu não tiver enganado, cara, 3 estrela não caia de patente, velho. Só caia de patente que era 4 estrela, velho. Mas eu não sei se alguém mudou isso, velho. Só sei que eu caí de patente. E sou chateado, mano. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Eu acho que eu não vou conseguir mais pegar a patente de 3 estrela porque eu tô jogando muito pouco PB. Não tô jogando tanto como jogava ultimamente PB. Então eu acho difícil eu pegar a patente de novo, mano. Esse aqui não vara não mais, né? Merda, mano. Tô bolado agora. Tô bolado no game. Parabéns no game. Você baixou minha patente aí, né? Sacanagem isso aí, peraí. Eu acho sacanagem. Ah, mano. Vou ter que denunciar, hein? Também eu, galera, eu equipei essa shade deck Tiger aqui. É Tiger, mano? Deixa eu ver se é Tiger mesmo. Shade deck... É, Tiger normal, mano. Isso que eu achei... Não gostei, velho. Na moral, porque a shade deck... É um shade deck de cash que tem 5 balas, velho. Onde já se viu isso, cara? A shade deck de cash tem 5 balas, mano. Meu Deus, Bergui. Aí é sacanagem, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá, Bergui. Chegando um Bergui aqui, ó. Cara, eu gostei desse Butterfly, cara. É muito louco, mano. Essa Butterfly é muito AP, mano. Consegue matar alguém de Butterfly, peraí. Consegue matar alguém de Butterfly. Aparece o cara aqui de Butterfly, não. Ele vai fugir. Opa, vem cá, brother. Quer que a gente mata a Butterfly. Testarinha a Butterfly. Testarinha a Butterfly. Ô, louco, meu. Butterfly. Vou pegar mais alguém aqui. Recarrega a nossa shade deck aqui. Galera, eu quero que vocês comentem também, cara. Qual série vocês usam aí no canal. Pra mim, tá trazendo bastante séries no canal aí, variando pra vocês. Então, esse vídeo é aquele vídeo que a gente bateu um papo mesmo sobre o canal. E também pra vocês comentarem o que vocês gostam. Qual série vocês gostam do canal. Eu sei que vocês gostam da série de como ser o cara mais espiraçado também. E também da série recente do canal, que é a série nova, né, cara. Que é a série do... De Caveirinha Major, velho. Que é uma série que tá uma parada. Mas eu vou voltar ativo agora. Tá, eu passei mais de uma semana sem postar vídeo, né. Então, eu vou voltar voltando com essa série agora no canal. Eu quero que vocês... É... Comentem alguma série que vocês curtem no canal. Que deixou de... De ter no canal. Ou então, que vocês tenham alguma ideia de alguma série no canal aí. Que eu vou estar lendo todos os comentários. Eu sempre... Eu sempre tiro, pelo menos, uma hora ou duas horas do meu tempo. Pra estar respondendo os comentários. Pra galera dos vídeos. Então, é só você comentar aí que... Quase sempre eu respondo, cara. Então, vamos lá, Beg. Estamos 10 barra 6. Estamos aquecendo aquela primeira partida. Só pra gente aquecer mesmo. Voltar ativo aqui no game. Mais um aqui. Cara, eu achei sacanagem. Essa Sheetech com 5 balas, mano. Eu nunca vi uma Sheetech com 5 balas, velho. Olha, a Butterfly é boa mesmo, hein, clã. Galera, eu tô só testando. Galera, não tô matando o cara com uma faca, mano. Só testando a Butterfly, tá ligado? Pra ver se é boa mesmo, tá ligado? Vamos que vamos, clã. Tem um cara lá em cima, mano. Ó, tem um cara aqui. Peraí que... Meu Deus do céu, Beg. Cara, faz tempo que eu não dou um PC shot, né, mano? Faz tempo que eu não dou um PC shot, velho. Sou até triste. Ai! Ai! Aí é sacanagem, cara. Sheetech com 5 balas, mano. Tô chateado ainda. Com Sheetech com 5 balas, mano. Peguei, mano. Meu Deus. Matou-me com a 12 barra 7. Com a 12 barra 7. Aquele break bem doente. Ó o cara aqui em cima, mano. Ninguém mata o cara, mano. Deixa que tá a faca, deixa que tá a faca. Deixa que tá a faca. Ai, cadê você? É, toda vez que ele vai dar uma facada, ele fica girando essa faca. Ah, para de girar essa faca, doente. Meu Deus, o cara me salvou, velho. Olha essa boa temporada. Tipo, ele fica girando a faca sempre aqui, mano. O cara não morre. Sheetech tecano também. O cara já vai dar uma delícia mesmo. Sheetech tecano, mais que tudo. Ah, Paulinho. Vamos lá, clã. 15 barra 8, cara. 14 assist... 14 não, cara. 4 assistências. Dá com 8 tiros que eu teco de Sheetech, mano. O cara matou, né, mano? Vamos de butterfly, butterfly. Olha, que tiro, mano. Ah, não! Acabou a barra! Ia ser piercing shot, clã. Não acredito, bag. Minha patente, mano. Será que eu consigo subir de patente ainda, velho? Tô chateado ainda com alguém, cara. Tô chateado ainda. Minha patente caiu. Sacar a smokezinha ali, ó. Agora é a hora do piercing shot, hein? Agora é a hora do piercing shot. Eu te tiro. Eu te tiro que agora é a hora do piercing shot. Ah, decou, mano. Acabou a bala já, velho. 5 balas na Sheetech, mano. Tô chateado ainda. Para de ir na pata aqui. Sou doente. Acabou o 21 barra 9, galera. Esqueceu a partida só pra aquela partida. Pra aquecer. Depois de mais de uma semana sem jogar. Não tava jogando nada mesmo. Galera, 21 barra 9. Esse vídeo é um vídeo mesmo. Só pra avisar aí que tão voltando ativo no canal. O vídeo todo dia no canal, velho. Vou voltar com a série aí. De caveirinha Lajó também. De como ser o cara mais doente da sala. E mais outras séries que vocês curtam aí. Também mais alguma novidade pra vocês. É nóis. Tamo junto. Vai ter vídeo de Zulo. Vai ter vídeo de Paladins também no canal. Que eu tô jogando também. E cai de patente, mano. Que doença. Que merda. Como vocês podem ver, cara. Ainda é a minha conta mesmo. Eu não troquei de conta. Não vendi minha conta. É minha conta. Todos os itens que eu tenho na minha conta aqui, ó. É a minha conta mesmo. Só que eu caí de patente, né, clã. Ó, só pra vocês verem como é a minha conta mesmo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a minha arma rara que eu tenho. Essa arma aqui só soltei na minha conta, mano. Arma rara, o PBC 2011, eu acho. 2012, velho. Arma mais rara do game. É o quê? Não, então é isso. Valeu, falou um abraço. Deixa aquele seu like no vídeo, cara. Se aquele seu like ajuda pra caramba. Cara, deixa aquele seu likezinho. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou um abraço. Até o próximo vídeo e... Fui!